Então, no comer emocional, a pessoa tem uma tendência maior a ter exageros no fim do dia, né? Ter exageros ali no período da tarde, no período da noite. E por que as pessoas têm uma tendência maior a ter exageros no período da noite? São várias explicações que podem estar presentes. Uma delas tem a ver com o tema de hoje, né? Que tem a ver com a pessoa não se nutrir adequadamente durante o dia, né? Isso vale não só pra pessoas que têm o comer emocional à noite, mas pra aquelas pessoas que têm uma coisa que essa jornalista me perguntou, que se chama síndrome do comer noturno. Vocês já ouviram falar disso? A síndrome do comer noturno são os famosos assaltadores de geladeira da madrugada, né? Então, a síndrome do comer noturno, ela traz esse viés da pessoa que, às vezes, acorda no meio da noite, ela vai até a cozinha, ela se alimenta, ela pode buscar alimentos mais palatáveis, mais guloseimas, ou ela pode comer o que ela acaba encontrando, ela belisca bastante, geralmente, né? E tem a ver muito com comer escondido, com não se alimentar durante o dia, né? Então, esse comer emocional à noite, que pode estar no período da noite, ou em alguns casos pode estar sim na madrugada, né? Que a gente chama de síndrome do comer noturno, e tem a ver com isso. Tem a ver com, muitas vezes, você estar tão desconectada do seu corpo e dos sinais sensoriais do seu corpo, que é bem comum quando eu atendo pessoas assim, né? E eu vou fazer uma avaliação inicial, Eu percebo que essas pessoas se nutrem de uma maneira inadequada durante o dia, ou seja, elas comem menos do que elas precisariam, e daí o que acaba acontecendo, muitas vezes, à noite, elas têm esses momentos de grande exagero, né? Então, a síndrome do comer noturno, ela não é tão incomum, ela tá associada também a esse comer emocional, que algumas pessoas têm à noite e outras pessoas têm, né? Durante a noite, e isso também tem a ver com a pessoa não respeitar os sinais de fome, tá? Às vezes, a pessoa evita comer, né? E ela acaba tendo esse impulso, né? Tem algumas pessoas que, às vezes, também têm dificuldade, né? Com o olhar do outro, às vezes, na família, ela evita ter esses momentos de exagero, esses momentos de beliscar na frente de outras pessoas, isso pode aparecer nesses momentos em que ela está mais sozinha, né? Ela acaba comendo escondido e tudo mais, que o comer escondido é algo que pode estar presente aí no comer emocional de algumas pessoas, né? Então, isso acontece com muita gente.